Olá galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal TechService One e hoje a gente vai conversar sobre gravação em nuvem. Para você que não sabe o que é gravação em nuvem, é novo aqui no canal, eu vou falar para você o seguinte. Primeira coisa, você precisa deixar um like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ainda assim ativar o sino para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Mas a gente vai falar sobre gravação em nuvem hoje. Muita gente tem me perguntado aí, falou do Elton, gravação em nuvem é boa? O que você acha? É indicado? Se tem alguma pessoa que faz? Quem que faz? Então eu quero falar para você o seguinte, não é um assunto novo, mas é um assunto que tem gerado repercussões. Principalmente porque o cliente final, você que é cliente final, sempre teve dúvidas e está se fazendo aquela pergunta. Se alguém invadiu o meu negócio ou minha residência e de repente levar o meu gravador, o que vai acontecer? Se alguém levar o seu gravador, infelizmente o que vai acontecer? Você vai perder todas as imagens, tá? E perdendo todas as imagens, você não tem como recorrer àquela gravação, tá? E aí surgiram algumas soluções, possíveis soluções que podem ajudar isso. Uma delas, tá? É a gravação em nuvem. O que é necessariamente a gravação em nuvem? A gravação em nuvem é quando você tem uma empresa, que ela tem um servidor, que você vai apontar o envio das imagens da câmera ou do seu gravador, que é o DVR ou NVR, para esse servidor que está em nuvem, tá? Enviando as gravações para lá, o que vai acontecer? Você não só no local, mas uma vez que a imagem está na nuvem, você não tem problema de perdê-las porque está na nuvem, tá? Lembrando que vai depender, o único e exclusivamente, de você ter aí um servidor que ele garanta, né? Ele garanta aí o armazenamento dessas imagens. Pelo que eu tenho visto no mercado aí, eles têm cobrado a respeito de dias de gravação. Ou seja, tá? Eu tenho uma câmera, quero gravar ela durante 15 dias. Eles vão ter um pacote para uma câmera durante 15 dias. E ainda assim, tem algumas empresas ainda que dividem a qualidade da imagem em imagem VGA ou imagem HD. Ou seja, você pode escolher aí qual a resolução da sua imagem gravada. Isso tem ajudado bastante, tem tido uma procura muito grande. Inclusive, eu tenho amigos e clientes que têm procurado essa solução aí comigo para poder ver alguma coisa que possa solucionar. Porque o caso de furto de DVR e danos causados aí ao HD para não conseguir achar as imagens é muito grande. Então, uma solução bem prática, na minha opinião, é sim ter o armazenamento em nuvem, tá? Se você é uma pessoa que já tem aí algumas reservas a respeito disso, está com receio de alguém, com uma possível invasão, né? Levar o seu DVR, contrate o serviço de armazenamento em nuvem. Começa aí com uma câmera, duas câmeras, sempre as mais importantes. E mais tarde, evoluindo, gostando do serviço, expanda esse serviço aí para mais câmeras. Ou até todas as câmeras do seu sistema, tá? Primeiro, escolha as principais. E sempre escolha uma qualidade bacana. Principalmente, você precisa identificar rostos, detalhes, se usava tatuagem ou não usava tatuagem, barba ou se não estava de barba. O que vai ajudar muito é a qualidade com que você escolhe a gravação desse vídeo em nuvem. E a gravação em nuvem ainda tem umas outras vantagens para você. Por exemplo, eu vou citar uma. Existem plataformas que a gravação em nuvem, ela libera os aplicativos por celular para você estar acessando. E por estar acessando em nuvem, você não tem a limitação que os dispositivos, gravadores e câmeras têm. Por exemplo, vou pegar um gravador aí, um MHDX da linha 1104, que o máximo de conexões simultâneo é só até 20 conexões. Imagine que o seu serviço é uma escola, onde você vai liberar o acesso para todos os pais. Se você tem um dispositivo com limitação de acesso simultâneo, o que vai acontecer? Quando o equipamento chegar ao limite dele, ou antes disso, a rede suportada chegar ao limite dela, você não vai ter aí condições de atender esses acessos simultâneos. Com a gravação em nuvem e suspensas imagens dessa nuvem, que inclusive você consegue visualizar também ao vivo, você consegue liberar o acesso porque não está acessando em direto o equipamento, mas sim as imagens suspensas, onde o servidor tem capacidade para múltiplos acessos. Então, trocando em miúdos, o que gera de vantagem para você, se você tiver muita gente acessando o mesmo dispositivo ao mesmo tempo, gravação em nuvem é a melhor solução. Outra solução bem bacana é que se sua câmera já grava em um cartão de memória, a gravação em nuvem vai definitivamente, praticamente extinguir a utilização de gravadores, porque você já tem a gravação no seu cartão de memória, está gravando em nuvem, então você já tem redundância disso, gravou, já está gravado, está no servidor, não tem como perder mais, isso é maravilhoso. A gente já usa o recurso de nuvem, hoje você pega aí o seu celular, quem tem celular Android principalmente, ou quem tem iPhone, tem o serviço aí ou do iCloud ou do Google Drive. O Google Drive armazena as suas fotos, quando você faz backup do celular, ele armazena dentro da sua conta de e-mail contatos e as informações que estavam no smartphone antigo. Então, é um serviço que a gente já está acostumado a usar, mas talvez não tenha dado muita atenção. Então, para você que mexe com segurança eletrônica, para você que é cliente e está pensando em gravar imagens em nuvem, eu falo, cara, grava as imagens em nuvem, que vai te gerar uma segurança maior, você vai ter redundância aí na gravação das câmeras e futuramente você não vai ter problema, se por exemplo, der um problema aí de alguém estar invadindo e levando o gravador. Outra vantagem bacana, para quem utiliza de câmera IP, é a gravação em nuvem também, ela evita o problema do seguinte, deu problema no seu gravador, seu gravador deu problema no HD. E, de repente, você precisa extrair o gravador para levar para uma assistência. No sistema comum, o que vai acontecer? Quando você tirar o gravador, vai parar literalmente de gravar. No sistema em nuvem, mesmo sem o gravador, com as câmeras devidamente configuradas, elas ainda assim vão continuar mandando as imagens para as nuvens, isso para a câmera IP. Ela vai continuar mandando essas imagens para a nuvem, ou seja, o gravador vai estar como uma redundância de gravação. Então, gravação em nuvem. Se você está precisando de colocar, ponha. Eu tenho dois serviços que são os mais comuns. Eu vou falar do que é mais comum, eu vou falar do que eu tenho utilizado. Não é público, não é nada, mas eu testei e é o que, na minha opinião, funcionou melhor para a minha necessidade. Por isso eu estou falando. O primeiro, que é o mais comum, é a Camerite. Aqui tem um serviço espetacular. Entra lá no site, vê as condições para você que quer gravar e para você que quer ser um parceiro. Outro parceiro bacana é a Monuve. A Monuve é um serviço que eu já trabalho. E eu gostei porque a política deles, eles não atendem direto ao consumidor final. Para quem é integrador, ela vai atender a você que é instalador e ter um plano muito bacana para você. Então, pensou em gravação em nuvem? É bacana sim. Pode contratar o serviço. Vai te trazer uma série de vantagens. Múltiplos acessos. Não vai ficar travando, tá? Perdeu o HD? Deu problema? Não tem problema porque as imagens estão sendo armazenadas. Flexibilidade da escolha de armazenamento para caber dentro do seu bolso. Você pode escolher entre 1, 3, 5, 7, 15, 30, 6 meses de gravação, entendeu? Não importa. De repente, o que que acabe dentro do seu orçamento. E num futuro problema aí, num gravador, você vai continuar tendo as imagens. Desde que tenha internet o suficiente no ponto que está mandando essas imagens e que a câmera esteja funcionando aí devidamente, tá? Espero ter respondido suas perguntas aí. Se tiver mais alguma, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, dá um like aí, tá? E ativa os sininhos para receber as notificações, porque o YouTube só está mandando a notificação de vídeo novo para quem está ativando o sininho para receber as notificações aí, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo aqui nesse vídeo de estar aqui até agora. Eu agradeço e espero você nos próximos vídeos aí. Um abraço.